...produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br Boa noite, confira agora as principais notícias da região centro-sul do estado. O desabastecimento de combustíveis e demais insumos causados pela greve dos caminhoneiros, que chega hoje ao oitavo dia, provoca restrições de serviços em todo o estado. Segundo informações da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, a situação tem levado municípios de todas as regiões a emitir decretos de calamidade pública e situação de emergência. Ao menos 37 municípios já emitiram decretos devido ao desabastecimento. Serrito, Tapes, Cristal e São Lourenço do Sul estão entre os municípios afetados. Mais de 30% do grupo prioritário ainda não se vacinou contra a gripe no estado. A campanha termina na próxima sexta-feira e a Secretaria Estadual de Saúde ainda não decidiu se haverá prorrogação. Conforme a secretaria, um total de 1,8 milhões de pessoas foram imunizadas no estado do Rio Grande do Sul, 69,2% do público-alvo. Com a escassez de combustível devido à greve dos caminhoneiros, o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, DETRAN, cancelou todos os exames teóricos e práticos de direção desta segunda-feira. A medida vale para todo o estado. Segundo o departamento, os candidatos com provas marcadas para hoje deverão procurar seus centros de formação de condutores, os CFCs, e solicitar novo agendamento sem custo adicional. A Secretaria Estadual de Educação informou na tarde de hoje que as escolas da rede pública estadual estarão funcionando normalmente nesta terça-feira, 29 de maio. Para os alunos que necessitam do transporte escolar, a presença nas salas de aula será facultativo. A Secretaria de Educação finaliza informando que as aulas perdidas serão recuperadas ainda dentro do ano letivo. O cenário atual do país está prejudicando os serviços essenciais em diversos estados. Os hospitais são a principal preocupação. Porém, em Camacuã, a situação está tranquila, segundo José Almiro Alencastro, presidente do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Essas e outras informações você confere em nosso site www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite e um bom início de semana.